Opa, cheguei, já tô na área, se derrubar é pênalti, como sempre de peito aberto, de bem com a vida e como queria minha saudosa e gloriosa mãe, dona Holanda Ferreira Alves, que mora no céu, ao lado do meu pai, do Zezinho e do Zé da Bola, ela dizia o seguinte, meu filho, cabeça de homem, mas coração não, coração tem que ser eternamente de menino. E com essa proposta de vida, lá vou eu a mil pelo Brasil, desejando a você uma ótima, um ótimo início de final de semana, hoje é sexta-feira, dia 31 de maio, o programa de hoje é mais do que especial, Jorge Boeri, Paulo César Caju e Adalberto Lopes, o papo vai rolar solto na nossa resenha, tá legal? Estamos chegando na intimidade da sua telinha, simbora galera! E de imediato vamos falar do jogo do Vitória, que joga amanhã contra a equipe da Portuguesa do Rio de Janeiro, campeonato brasileiro da Série D, quem esteve lá no Ninda Águia, acompanhando os preparativos da equipe do Vitória, repórter Márcio Laporte. Depois de empatar com a Caldense em Minas Gerais por 0x0, o Vitória voltou aos treinamentos para encarar no próximo sábado a Portuguesa do Rio de Janeiro. Todos no clube só tem um único objetivo, vencer! Está nas nossas mãos, a classificação ainda só depende da gente, isso é importante de um jogo em casa, só depender da gente, nosso objetivo é trabalhar forte na semana e fazer o que o professor Valdir pedir para sair com um bom resultado. Tem muito que parabenizar a torcida do Vitória por fazer a festa linda que faz aqui em casa, e a gente jogando em casa, sabendo que é jogo de seis pontos, isso é uma obrigação nossa sair com a Vitória, fazer uma bela partida e sair com a Vitória. Jogar em casa, apoio da torcida, quanto ao adversário direto, motiva você, treinador. Para mim, qualquer jogo me motiva, sempre foi assim, tendo uma oportunidade maravilhosa de estar ali na beira do campo, orientando os atletas, qualquer partida. Essa não vai ser diferente, vai ser como todas as outras, um jogo mais uma vez decisivo para nós, um jogo difícil, que a gente respeita o adversário, mas dentro da nossa casa a gente tem que impor o nosso ritmo, é o que a gente vai fazer. Beleza, e eu transmito esse jogo pela Rádio Espírito Santo amanhã, a partir das duas da tarde, eu sou Vitória desde pequenininho. Agora sim, Jorge Buera, um abraço a você, Jorge, tudo bem? Tá levando fé no jogo de amanhã? Grande abraço, Ferreira Neto, lembrando que é o primeiro jogo do Vitória em seu estádio, né? Sim. Lembro que o Vitória jogou no Kleber Andrade em função de não ter o laudo do Corpo de Bombeiros, vai estrear em casa, onde não perde desde agosto do ano passado, essa é a minha esperança. Mantendo essa invencibilidade, conquista três pontos importantíssimos contra a Portuguesa. Jorge Buera, o programa de hoje está mais do que especial? Olha, Ferreira, eu li o livro do Paulo César Caju, li o livro inteiro, participei da vida dele como atleta, como torcedor e parte um pouco como jornalista, e para nós é uma honra tê-lo aqui, porque acima de tudo é um homem que tem muito a contribuir, porque viveu os dois lados do esporte. Paulo César Caju, que bom ter você conosco, uma grande alegria, viu Paulo? Não, super feliz, obrigado Beto mais uma vez pelo convite, fazia nove anos sem voltar à Vitória, no Espírito Santo, né? Mas muito contente, primeiro um voo ótimo, o Rio estava azulzinho, sem vento, sem ciclone, aqui no percurso também. Ei, capitão Adalberto Lopes, esse aqui é o nosso capitão eterno, tudo bem, capita? Tudo bem, Ferreira, tudo bem, se eu somar aqui, a nível de amizade tem mais do que a guerra dos mil anos, esse aqui tem 40, vocês mais do que isso. Então, você acha que como é que eu me sinto estar aqui e estar com essa fera aqui que eu tive o prazer de passar nessa vida que eu estou vivendo aqui, passar momentos com uma fera dessa aqui. E o Paulo César Caju e a Adobé jogaram juntos na época da máquina, Jorge Guerra, olha que coisa, além do Paulo ter sido campeão mundial em 1970, com aquele verdadeiro excrete da seleção brasileira. Na cabeça do Francisco Horta, né, o cara juiz federal, né, apaixonado por futebol, que nem conhecia ele pessoalmente, né, quando fui transferido para o Fluminense, em 76, eu morava, estava em Marseille, tinha um torneio em Cavigal, torneio de sub-20, o Fluminense foi jogar, e eu fui lá, peguei meu carro, fui lá, porque eu estava com saudade do Brasil, fui ver o Fluminense jogar, daí surgiu, né, e de repente, troca-troca, aquele futebol do Rio de Janeiro, onde eu conheci Adalberto, de 1976, você imagina, mais do que uma vida, né, aí a gente mantém essa afinidade, essa amizade, que é muito raro hoje. Paulo César Caju, o futebol brasileiro perdeu a sua arte daquele futebol qualificado, refinado, dos bons tempos ou não? Eu acho que você não lembra, uns 10 anos atrás, né, lembro, quando eu estive aqui em 2009, eu já, desde 98, já, né, eu torci pela França na Copa do Mundo em 98, eu acompanhei a França inteira, eu morava lá, e eu não tinha muita, né, afinidade com, na época, já com o Parreira, que era auxiliar do Zé Galo, naquela época, e depois, quando o Brasil foi campeão do Mundo em 94, no seu caso Alberto Parreira, aquele jogo horroroso, Brasil-Itália 0x0, prorrogação 0x0, o próprio Barrescu, né, que era o melhor jogador italiano, recém-operado, operou na Copa do Mundo, ainda jogou a final, e nós ganhamos nos pênaltis, lógico, pela qualidade individual do Bebeto e do Romário, aquele esquema ali foi introduzido, consolidou-se em 2002, com a escola gaúcha do Filipão, e tá aí até hoje, né, eu tenho escutado várias entrevistas de Filipão, de próprio Abel, né, eu prefiro jogar feio e ganhar, né, eu prefiro jogar bonito e ganhar, mas se perder também, eu prefiro continuar jogando bonito. Jorge Bueri tocando uma bola de primeira, vamos lá, Jorge. Pois é, o Paulo César, ele critica o modo de jogar do Brasil, da seleção brasileira, principalmente, a opção pela escola gaúcha, e eu quero perguntar a ele sobre o Neymar, afinal, que jogador é esse, que esperança o brasileiro pode ter nesse tipo de jogador, se é que ele vai resgatar a arte do futebol brasileiro, Paulo? Olha, eu, particularmente, eu tenho uma, tenho um feliz ardo, privilegiado, né, de ter uma coluna do gol que faz cinco anos, e nunca deixei de expor a minha opinião em relação ao futebol que eu gosto. Eu, honestamente, vou completar 70 anos, dia 16 de junho, sempre fui e continuei sendo apassionado pelo futebol arte, então, o Brasil, pra mim, não pratica futebol arte, eu não vejo o Brasil, eu vejo a Bélgica, pela diversidade, pela mistura de botar os negros, os africanos, a África do Norte, os árabes, e a França, igual, tanto que foram campeões do mundo, pra mim, o melhor futebol que se joga hoje no mundo é o belgo e o francês, então, o Neymar, pra mim, passa desapercebido. Adalberto Lopes, meu capitão, entra nessa roda aí, capitão, toca de primeira você aí, Paulo César Caju. Rapaz, aqui, se eu for falar do Paulo, no Fluminense, eu com 21 anos, quer dizer, o Paulo, eu falei até agora, comentei quando vim lá, os meus pra cá, nem todo jogador que não tem instrução colegial não entende de nada, o Paulo mesmo não tem uma instrução colegial tão grande, não é universitário, mas o Paulo lia muito, Paulo me ensinou a ler nas concentrações. Jorge, eu queria que você lembrasse a época sua, com o Andalberto, como é que foi? Maravilhoso, pegamos o primeiro que nós pegamos, foram três treinadores, primeiro o outro chegou o Mário Travarini, que nós apelidamos de Mário Travatini, Deus ponha uma, dele em bom lugar, mas é verdade, depois pegamos o Paulo Emílio, outra mala, mas o Waldir Pereira, maravilhoso, um dos maiores jogadores do mundo, na Didi, o único negro titular da Copa do Mundo em 58 da seleção brasileira, que era um país preconceituoso dentro do futebol, que era o titular absoluto, estou falando porque meu pai dirigiu esse time 60, 61, 62, eu tinha 10 anos, eu já era apaixonado por futebol, ainda tem esse tipo de professores, né, pra você segui-los, e eu me lembro, e depois que o Didi treinou a gente no Fluminense, posso te falar, não, só um minutinho? Claro. Aí ele ia pro campo com a gente, e o campo, ou se tem um esporte no escritório do Iberto, campo careca, nós treinamos de tênis rainha, parceiro, e ele fazia o treinamento com a gente, começava do estoque, o Toninho tinha uma vitalidade na lateral direita, e o Toninho às vezes passava do campo, e dizia que o Toninho tinha bloqueio mental, mas não era uma coisa agressiva, ele parava o treino, explicava, Toninho, recomeça, domina a bola, aí ele mesmo emitia a bola, e teve uma hora, teve um período que a gente fazia treinamento técnico após os coletivos, ele se postava na altura da intermediária, com várias bolas, ficava assim, Cafuringa, Mário Sérgio, Rebelino, Paulo Sérgio, Adalberto, Carlos Adalberto, e lançava a bola pra você, se vinha em velocidade, tocava, ele improvisava na altura da grande área, né, ou dava pra ter o lado esquerdo e o lado direito. E Mário Sérgio, de vez em quando, que era muito folgado, habilidoso, e ele metia a bola de cerebelo lá pra cima, e o Didi rebatia pro garoto, vai cansar. Aí teve uma hora que, na verdade, teve uma hora que o Mário Sérgio veio, e o Mário Sérgio, normalmente, todo ganhando, não tinha pé direito, eu Didi malandramente, nem, o Mário Sérgio nem estocou, quando ele chegou, eu Didi deu o pé direito dele. Ele quase caiu, né? Seguiu, né? Boa, 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 boa. Maravilhoso. Nós vamos ao breve intervalo comercial, e volto daqui a pouco, e perguntando a febre de treinadores gaúchos no futebol brasileiro, e se o Paulo César Caju é admirador ou não do Tite. Voltamos daqui a pouco, até já.